Rádio UNAERP Rádio UNAERP É notícia 22 de novembro de 2018 7 minutos para as 22 horas Está no ar mais um É notícia Apresentado e produzido por Giovanni Henrique e Vitor Almeida Alunos da segunda etapa de jornalismo da UNAERP Você pode nos acompanhar pelo Facebook ou Instagram Basta digitar Rádio UNAERP nessas plataformas digitais E estará ligado em nossa programação Não se esqueça de curtir, seguir e se inscrever em nossas redes Estamos disponíveis nos sistemas Android e iOS Na loja de aplicativos do seu celular Os principais destaques de hoje no Brasil e na região de Ribeirão Preto Você ouve aqui na rádio UNAERP com o É notícia 28 de dezembro de 2018 O último dia útil bancário do ano Esse é o prazo para pessoas físicas e jurídicas Que declaram imposto de renda Por meio do modo completo e do lucro real, respectivamente Realizarem a destinação com base no exercício fiscal A dedução dos valores destinados pode ser feita na própria declaração do imposto Para pessoas jurídicas, poderão ser destinados 9% do imposto de renda Distribuídos entre leis ligadas A cultura, esporte, crianças, idosos Ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica E Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo Questiona a contratação por indicação de servidores Em 84 funções da Prefeitura e na Câmara Municipal de Sertãozinho O órgão entrou com uma ação direta da inconstitucionalidade Por considerar excessiva a quantidade de cargos em comissão criadas no município A ação é semelhante à outra realizada pela Procuradoria no ano passado Que obrigou o município a exonerar mais de 190 servidores contratados neste modelo Ou seja, indicados para atuarem em cargos que, na visão da Procuradoria, seriam funções técnicas E por isso, deveriam ser selecionadas por meio de concursos públicos Professores de Ribeirão Preto e Barretos passam por treinamento com uma ONG norte-americana Que realizam um programa de capacitação de docentes Os dois municípios da região somam 21 dos 392 professores No total que impactam 550 alunos diretamente O programa oferece aos professores uma formação que foca e estimula A produção de um currículo obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros As técnicas de ensino são baseadas em atividades práticas E facilitam o aprendizado de conceitos teóricos Os professores são moldados ao longo de dois anos A fazer os estudantes colaborarem em projetos e a resolverem problemas juntos O Botafogo Futebol Clube vai realizar uma avaliação técnica na cidade de Brodowski No estádio Zé Turquim O clube busca atletas que desejam compor a categoria de base da equipe Para os atletas nascidos no ano 2000 e 2001 O teste será feito no dia 14 de novembro às 9 horas da manhã E para os nascidos em 2002, 2003 e 2004 A avaliação será no dia 15 de dezembro às 8h30 da manhã Os atletas serão analisados o dia todo As inscrições são limitadas E é obrigatório levar no dia do teste Um documento que afirme que o atleta está apto para a prática do futebol Ou para atividade física de alto rendimento O valor da inscrição é de R$ 40,00 e será pago no dia da avaliação 3 minutos para 22 horas Este foi o E-Notícia Apresentado e produzido por Giovanni Henrique e Vitor Almeida Alunos da segunda etapa de jornalismo da UNAERP A coordenação é do professor Gil Santiago 22 de novembro de 2018 Obrigado pela audiência E continue ligado na programação da Rádio UNAERP com mais informações Obrigado por assistir